BATALHA DO JOHO, QUE VOCÊS QUEREM VER, SANTE! A ONU FUTURAL, BATALHA DO JOHO, QUE VOCÊS QUEREM VER, SANTE! Ai rapaziada, vem geral! Na final hoje é RJSP, RJSP ai! Já darei o papo meu parceiro, que hoje na final é MC Johnny Kalk, RJSP Só que hoje você vai voltar pra lá, só que hoje tá fudido, vai morrer afogado lá no Tietê Porque cê sabe, meu mano, que agora você vai ficar panguando Saber pro Rio porque que tem praia pra caralho E você vai poder costumar pra ela, pega o botão pra parar em Santos Firmeza, cê sabe meu mano, eu sigo mandando, sem brincadeira, eu vou PSP Você não, porque seu chifre te trava a fronteira, tá? Obrigado que eu sigo nessa fita mandando, e o topo nós almeja Alguém chama o nego drama, pra tacar fogo nessa inveja Não, vai tacar fogo nas suas primas, piranha, tudo fogo de palha Porque você acha que você é bom, só que você tem que saber quem é RJSP, meu parceiro Tem vagabundo tralha E você não sabe de nada, meu mano, porque você sabe que o nosso que é avanço Você tá conhecendo aqui, aqui é a boca de verdade Lá pra comprar droga, é só adianto Eu não preciso comprar droga não, mano Cê sabe até pego umas mina, pra quê? Que eu vou comprar droga se eu pego um ronike e enxapo de rima Cê sabe que eu sigo nessa fita mandando, você só pagou de canalha Você é tralha, meu flow pra você é metralha Aqui minha imagem é metralha, se eu flow aqui não é nem navalha Porque você sabe que se o Chaves olhasse pra tua cara, chamar o Kiko quer que falasse Ah, gentalha Porque você sabe que você não é planta mano E sua rima nunca vai ser linda Você apanha mais do que eu fico e você não vai ficar bem na rima nesse chamado na Florinda Foda-se, você é the king, sabe o meu? Mano que eu sou da aldeia Se tu fosse mulher, colocasse bagulho no cabelo, não ia ser flor linda Ia ser forfeia Se é que cê entende, cê sabe o que eu sigo, mandando pesado então Vá, dando sequência de rima bolada em qualquer beat nessa informação Aí vai, vendo como que você é muito ruim, meu mano E eu quando eu te mato e a sua mulher fica viúva Você veio da aldeia, só que pra você me enganhava Tem que chamar vários índios e fazer várias danças da chuva Eu, 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 eu Tu vai de doido Pode pá, eu vou nos sapatinho Explanaram que tu é corno Eu vou num só caminho Outro dia eu vi a SBT E eu tava em casa sozinho Combina indo com o outro fazendo DNA no ratinho Porra DNA Porra legal, você é um bom MC Você tá falando de DNA porque ninguém foi no ratinho pra te assumir Tá vendo como é que é a casa pai? É também um bocadinho de um, bocadinho de outro Vai no ratinho e tenta achar teu pai Ah, sabe o que é um bagulho engraçado? Que eu lembrei aqui, parceiro Tava você e o Eldinho, batalha pra cima da falou de cabelo E eu me lembrei da sua cara Isso a rima de segunda Ficou de quatro no salão Pra fazer engraçado na bunda É, na bunda da sua prima Aquela primeira criança da fila Aquela cachorra, galinha, cadela Aquela filha da puta que eu deixei banguela Boca de velu Você quer falar da minha prima mano? Você sabe que só vai ter truque Só porque você é tão feio Eu queria pegar ela, não te aceitou nem no Facebook Você tá ligado que eu digo nessa fita manda Não adianta comigo Quando você tá fugindo um moleque que eu sigo rio Mas nem cê fica ferido Caraca Agora no princípio você tá ligado que você negou Sua filha safadinha me mandou com o beat lá no Facebook Só que minha mina viu o primeiro bloqueou Mas tá um bagulho muito doido meu mano Porque se liga eu sou inteligente Eu prefiro minha mina que pelo menos é minha mina que entende Ah, e você que foi? Pegou minha prima Firmenza cê sabe o que é com ela Aí ele falou, ah gata me manda um nude E cê pai mandou um nude pra ela E sabe que esse grácia da fila me roubaram Apesar do Fiquem Splash Foi mandar um nude pra minha prima E ela falou, ô Johnny, liga o flash Eu liguei pra tua prima e falei Vou mandar um nude pra você Mandei a foto da minha pica Você falou, mandou, mandou, deixa eu ver Cê tá ligado meu mano Que eu sigo mandando agora Cê sabe que eu digo uma lada do pesado Essa coisa que já revigora, tá? A boca você é tão ruim que não passava E não tem voice Se fosse pra ver nude seu As mina preferia ser o pai do choice Acabou Barulho Não, 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 não Depois não, mas você se vê Barulho, quem acha que o campeão de hoje Foi o MC Krell Foi o barulho, oi Barulho, MC Jone MC Jone MC Jone MC Krell Ok?